Fala galera, começando mais uma série aí no nosso canal no YouTube, Caminhos do Chuaia. Nessa série aí vai ser vários vídeos aí para a gente explicando tudo, como entrar nos países, como fazer as doanas, o valor do dólar, o valor do peso uruguaio, o valor do peso argentino, quanto está o combustível na Argentina, quanto está o combustível no Uruguai. Então a gente vai passar para todo mundo aí nessa expedição Caminhos do Chuaia. Começamos hoje, já vamos entrar na Argentina, então a partir de agora vai ser sempre um vídeo informativo, um vídeo de alguma coisa turística, um vídeo das estradas, um vídeo da convivência. Estamos em cinco motos, sete pessoas. Então vocês a partir de hoje vão curtir essa expedição aí, Caminhos do Chuaia. A gente está indo para o Chuaia, de lá nós vamos subir a Ruta 40 toda, até na divisa com a Bolívia. Valeu galera, abraço aí, vai curtindo. Expedição, o Chuaia aí, Geleia. Boa viagem Geleia e Natália, vamos com Deus. Boa viagem, vamos com Deus. Mestre Coraza, boa viagem, vamos com Deus. Lopes, boa viagem. Boa viagem. Expedição indo para o Chuaia, mais uma. Bora, bora, bora. Agora estamos no Rio Grande do Chute. Hoje nós estamos indo para Artigas, no Uruguai. Ainda hoje a gente atravessa a fronteira aí Brasil-Uruguai, entra no Uruguai em Artigas, onde a gente vai providenciar o câmbio, vai providenciar algumas coisas. Amanhã a gente vai ficar com o salto e depois vamos seguir rumo ao Chuaia. Agora nós estamos chegando aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul. Muita chuva, muita chuva. Desde manhã está chovendo bastante, mas está tão lindo. Estamos indo eu, o Bolanska de na frente e atrás o André, o pai dele e o nosso grande irmão, amigo, parceiro de viagem, o mestre Coraza, lá de Melo, no Uruguai. A estrada está bem molhada, mas a gente vai que vai. Está frio. Toma uma molhada, que a gente, como a maioria sabe aí, a gente não usa capa de chuva e acaba que se molha um pouco mais, faz parte da viagem, faz parte do roteiro aí. É uma opção nossa não usar capa de chuva, porque é muito volume, a pouca utilidade. Então, sempre nós estamos em períodos que não está chovendo nos lugares e a gente passa até de seis, cinco, seis meses para pegar chuva. Então, teoricamente, não há necessidade de levar a capa. Só que nessas horas que a gente pega chuva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a chuva é muito fria, mas a viagem está muito boa, né? A gente vai almoçar por Santiago e depois a gente segue aí rumo a Adigas, no Uruguai, onde a gente vai começar. A partir de hoje se junta com o Gary, lá de Montevidéu, né? Então, a partir de amanhã a gente já começa essa expedição aí, é rumo ao Ushuaia. E aí, galera, vai curtindo aí aquele abraço aí do casal Super Disputers na ADV. Se você não viu, ADV, abraço! E o rumo ao Ushuaia já está começando? Já está nos caminhos do Ushuaia, a nova série aí. E está aqui, ó. Ó, o seu Zé ainda está no modo raiz, ainda não está usando capa de chuva, né, seu Zé? Você está indo para onde? Você está indo para o Uruguai. Olha lá, ó, 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 ó o bolão, que coxinha ali, ó. Olha, olha, da turma, da turma, ele é o único que está usando capa de chuva. Não, eu não estou entendendo porquê. Eu tinha um chapéu para vocês, não, mas eu não entro nessa vibe não, que para mim não dá não, pô, né? Olha lá, a moto dele está cabendo nove litros, olha lá. Estou louco, meu. Que essa pisa é turbinada, hein? É, só o dobro, né? Então, é isso aí, galera. Olha lá, o André já abasteceu. Tem mais uma turma aqui. E? E esse é o nosso maestro Coraça. Ele que vai nos guiar pelos caminhos. E se chegamos, é, é, se Deus mediate, vamos chegar. Sim. E se Deus propõe, Deus dispõe, mas, é, chegar, se chega. Mas lá está mais calor que aqui, né? Ah, está muito mais calor. Para aí, galera, olha. Estou em Santiago com o nosso irmão. Tiagão. Do bicho velho também. Mais um dia apoiando a gente aí. Mais um dia aí. É, encontrou a gente lá em Condor, como no ano passado. E a gente acaba parando aqui em Santiago. E o apoio do Tiago é sempre uma honra. Ele e a Dona Neuza. A gente sempre com muito amor, com muito carinho. E dessa vez, o nosso rei da cadeira não são nós. Recebeu uma galera, mano. É muita gente aqui. E foi de última hora. Ontem à noite, ele falou, vamos almoçar em casa, bora. E aí organizou um almoço top. Tiago, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra, é um prazer estar aqui com você. Manda um abraço para a galera aí, meu irmão. Eu agradeço aí, receber vocês aí para mim. É uma honra aí. A gente tem essa atribuição aí para o Chuaia, né? Uma grande aventura aí. Um abraço para toda a galera aí, pessoal do canal aí. Deus abençoe a todos. É isso aí, galera. Manda um abraço também, meu irmão. Um abração. E aí, o Tiagão... Nós estamos lá no Tibutico, estamos sempre acompanhando também. Temos aí. E o Tiagão tem um painel, ó. Grandes estrelas, grandes lendas, grandes... É, tem aqui, ó. O Tiago, o Nau e o Profeta no Condor do ano passado, né? É. Uma grande perda aí para o motociclismo. É o grande irmão, amigo, Profeta. E o pastor do Baiano e a galera toda. Então, você pode ver que aqui o Tiagão tem história. Na casa dele, se faz presente, já se fez presente de vários motociclistos do Brasil inteiro, né? E vai continuar fazendo, porque dessa maneira que ele trata as pessoas, como ele é receptivo, um grande irmão, um grande companheiro, sempre está abrindo o convite. E dessa feita, ó, o nosso maestro Uruguai vai entregar um presente. Está ouvindo aí, ó, um presente, hein? Valeu, ó. Está vendo, Tiagão? Veio a bandeira. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. E a senhora... Aí, ó. Meu, está vendo? Vem, vem. Aí, ó. A bandeira. Vamos lá entregar a chave da cidade? Ah, a chave não é o problema. Geleia, não atrapalha. A chave não é o problema. Não teve jogo no meu dente, né? Nem, não teve jogo no meu dente, né? É vídeo. É vídeo, pode falar. Não tem problema. Eu vou... Pera aí que agora eu vou dar um zoom no seu dente. Mostra o dente agora. Muito bem. Muito bem. Você vê o Tiagão que vai gostar. transferiu aquela mochida dele pra ele, né? Direto. Um, dois, três Corinthians I never answer to no, man, I still go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said to no, man, I still go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go Não é doce? Não é maracujá? Não Até onde será que eles vão atrás de maracujá? Já está tudo comido O pájaro comiu tudo E não é? Olha o outro lá Você já chegou? Já Os passarinhos comem Porque é bueno Quando os passarinhos comem é porque é bueno Que? Então o coração é passarinho? O coração é Bora, bora, bora galera Estamos chegando em Guaraí Na divisa aí Brasil-Uruguai Já no finalzinho da tarde Estamos chegando aqui Amanhã A gente segue aí pra Salto Então hoje saindo do Brasil entrando no Uruguai Amanhã sai do Uruguai entrando na Argentina E vamos na busca da Ruta 3 Pra descer até o Ushuaia E aí a série Caminhos do Ushuaia Aonde a gente vai Descer até o fim do mundo Pela Ruta 3 E provavelmente a gente volta pela Ruta 40 Com nossa irmã Com nossa irmã A noite já está chegando aqui Em Guaraí Daqui a pouco vamos atravessar a ponte Acho que hoje nós não vamos fazer a doana Porque na divisa Nós vamos pra Antigas Dormir lá na sede do Motoclub Lá do nosso irmão Lívio o louco Até acho que Dezembro pra janeiro A gente volta no Brasil Então estamos saindo agora né Hoje já saindo Já vamos entrar no Uruguai Hoje e depois Vão ficar uns dias Aí no No Uruguai, Argentina, Chile E aí vamos que vamos galera É isso aí, vamos curtindo aí chegando A gente vai sempre passando uns videozinhos pra vocês Abraço aí Valeu, valeu, valeu E aí